Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Tá atrapado, sua esquerda, senhor! Sua esquerda! Caralho, mano! Clipe esse cover, irmão! Clipe esse cover, irmão! Toma! Caralho! Nossa! Vem! Tive é Blackjack! Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta! Quest Game, high-low! Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Rádio Zod, o melhor servidor alternativo da atualidade para comemorar os 25 anos do tibia! O Rádio Zod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia! Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radiozod.com.br Rádio Zod.com.br Rádio Zod.com.br Rádio Zod.com.br Rádio Zod.com.br Rádio Zod.com.br Rádio Zod.com.br Morreu! 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 Vem pra cá, tá bêbado, tá bêbado, tá bêbado! Atravessa, atravessa! Rádio Zod.com.br Mano! Eu vou morrer mãe! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O que é isso cara? É tomar porra! Que merda foi essa? Não sei. Não creio nisso não mano. É, tá bom. Me derrubaram aqui ó! Ó o H, o H, o H, o H, o H, Galo. Bate o H, Galo! Bate o H, desgraça! Bate o H, Galo! O H, Galo! Adeceu! Meu Deus, cara! Ô irmão, tu não sabe o que aconteceu aqui? A mulher e a mulher tava morrendo aqui, ó! Ai fudeu, velho! Sobe, cara! Sobe, cara! Sobe, mano! Sobe, hein! Não subiu! Cabo! Ah, mano! Por que que não subiu, cara? Nossa, precisa ter batido da Ui, mano! Ah, tchau! Ah, velho! Sobe, Ui! Sobe, bagulho! Por que que não sobe, velho? Ah, mano! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Agora vai Tem que entrar para lá Vai correr Não Vai correr Por que que fez isso Agora vai Não, não sei Para, parado Para, parado Puxa esse senta Sai ai É essentia o time Vocês eram Vai não Vai vai É que morte 3, 12, 10, 9, 9, 10, 10, 10. Para, 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 para. Para, 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 para. 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 Para, 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 para. PORRA! PANELA! BANELA! PANELA! É isso. A few moments later. Consegui manjar o loot. Já estou com tempo. Esse cara vai na jogação, né? 4.3kk positivo. Tá bom, valeu o sofrimento. Ó, esse aqui foi meu drop, pessoal. Onde que é a Jh aqui de Eton? Caralho, ninguém Esse foi o drop Nada de muito agradável, mas tá bom Eu peguei 1.1, cacade É duro, é duro Falco Long Sword Tropou Tropou também, mano? Caralho, chama É, mano Caralho, bom demais Cheguei um babaco Mas o cara tá falando sério, mano Bem na hora, hein Tropei também Yes! Yes! Damn! That's good! A few moments later And that's it! That's it That's it That's it É isso Só bora Viu que roubaram o kill? Gostoso Gostoso O seu p*** tá massa, velho Tá massa Dá pra ver que ele Tá passando ele de batom aqui Então, mas dá pra ver que ele deu uma encurpada Tá usando aquelas paradas daqueles sites, né? Isso, é Libid gel Libid gel Libid gel Então, eu tentei comprar isso aí, mas não rolou Fica 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 Falta confiar? Você tem que comprar já o PEC Tem 12 já, pra durar um ano Ah, tem que entender o mercado, então 3 mil reais Entendi Posso ir? Ó Fica 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 Tchau, tchau.